Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo de Clique Simulator E se você não for inscrito, tá esperando o que? Se inscreve, ativa o sininho e deixa aquele likezão Que hoje eu vou estar mostrando muita coisa legal pra vocês aí, né? Então, beleza galera, como vocês sabem, o jogo atualizou ontem E veio aí, ó, um novo código secreto Só que o dono do jogo, ele não colocou, no caso, no log de atualização Ele simplesmente escondeu um código lá no mundo e não falou nada pra ninguém Simplesmente ele escondeu um código lá e foi isso E hoje nós vamos estar aí, colocando, no caso aí, eu já sei onde é que está esse código Então eu vou estar passando ele pra vocês já já, nós vamos estar lá Eu já sei mais ou menos onde ele está, nós vamos lá E vamos ver aí o que é que ele vai me dar, né galera? E também galera, eu deixei farmando aí essa noite, né? Vendi alguns patches, logicamente, né? Que eu vendo muitos patches deles, desses novos patches, né? Já que é uma busca muito grande Mesmo assim, eu deixei farmando a noite toda, galera E eu já sou o tanto de patch que eu estou aqui no meu inventário, 570 Só que eu estou aqui, galera, ó, com muito patch aqui sem estar craftado, galera, ó Ó, esses daqui estão todos sem estar craftado E eu estou aqui no top global, se eu não me engano, também Vamos estar olhando isso daqui, galera Ah, galera, também veio aqui, ó Se você vir aqui na loja, veio novos patches também, ó Bem legal aqui, ó, um planeta e um gatinho aqui Parece ser um gato, né? Eu acho que é um gato E vamos estar pegando esses patches também Pra nós estar vendo, porque eu fiquei meio intrigado aqui Como deve ser esse planeta, né? Se bem que esses patches aqui, eles são pequenos Não são grandão, igual os patches, no caso lá, do Egg do Novo Mundo Mas vamos ver aí como é que vão ser esses patches E também, já já, ó, quarta-feira vai vir esse evento aqui, galera Você tá doido? Um evento de Halloween aí, ó Vai ser top demais Mas beleza, deixa eu ver aqui minha classificação Eu estou com 4.8 UD de força de patch, né? Beleza, deixa eu ver aqui como é que tá aqui, ó Acho que, ah, cadê? 4.8 Ah, galera, ah, tá sim Eu pensei que não ia estar no top global, não Mas eu tô 4.8 aqui, galera Tô no 83, galera Tô no 83, beleza E agora eu vou estar fazendo uns crafts de patch, né? Vamos vir aqui no Novo Mundo, né? E vamos fazer uns crafts de patch E também, galera, eu nem olhei ainda Como é esses novos patch Simplesmente eu cheguei aqui no Egg E deixei farmando Ó, 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 pra isso, ó Nem peguei esses daqui ainda, ó Nem peguei, ó Nem peguei esses Eu deixei tudo no auto-delete E eu deixei aqui farmando Nem olhei como é que são esses novos patches Então, beleza Antes de eu estar craftando Deixa eu ver como é que eles são, né, galera? Deixa eu ver aqui Deixa eu equipar esse patch aqui Deixa eu desequipar todos Deixa eu equipar esse patch aqui, ó Vou equipar ele E também vou equipar esse daqui, galera, ó Essa máquina lunar aqui, ó Lunar anti-lander Como assim, lander? Sei lá Vamos lá, vamos ver aqui Como é que são esses novos patches Deve ser, nossa, galera Muito bravo Olha, olha, galera Aqui, ó Dá pra fazer uns craftzinhos aqui também Umas evolução Mas beleza, ó Também tem o BRMUT aqui Esse aqui já tá no craft Vou equipar também Agora vamos lá, galera Vamos ver aqui, ó Deixa eu vir aqui nas configurações Mostrar meus patches Galera Olha esse patch, véi Que isso? Tá faltando um laser Meu Deus Muito top, galera Olha esse patchzão aqui Não, galera Pera aí Volta aqui Não dá pra ver muito bem Esse patch aqui, ó Ele é todo dourado Como assim, galera? Que patch louco, ó O patch normal Ele já é todo dourado Como assim, galera? Meu Deus Galera Esse daqui também ficou muito top, ó Esse daqui parece ser um golem aqui Um monstruzão aqui, ó Da lua Meu Deus Que da hora Mas eu quero ver esse aqui melhor Então vamos vir aqui Vamos equipar todos os patches Deixa eu equipar um desse shiny E... Deixa eu ver como é que ele ia achar E galera Olha esse efeito Galera O patch ficou muito insano, véi Olha aqui, ó Olha o efeito aqui da turbina Galera do céu Opa, calma aí O que foi que eu fiz aqui, galera? Socorro Beleza, galera Volta aqui Galera Esse patch ficou muito insano, véi Olha pra esse aqui Olha pra esse aqui Você tá doido, galera Tipo uma nova espacial mesmo aqui Você tá doido da lua Muito top Mas beleza, galera Vamos lá Vamos craftar os patch Pra ver como é que vai ficar, né? Como vocês viram Aquele patch todo dourado Eu quero ver como é o craft dele Que é esse daqui Tá vendo, ó Ah, tem o gold Vou fazer um gold Nossa senhora Tem um rainbow Quero ver como é que vai ficar o rainbow, né? Vamos embora, galera Meu Deus Vamos ver aqui como é que vai ficar esses patch Deve ser bem legal Vamos embora Olha pra isso, véi Você tá doido Ficou muito show Deixa eu ver aqui, ó Ah, galera O patch, ele é dourado Mas ele não é tão dourado É porque eu tava mostrando o golden, eu acho, hein? Mesmo assim, o craft golden fica diferente, ó O craft golden também fica diferente Vamos ver isso daqui Galera, que os novos patch bem... Gostei, galera Gostei desses novos patch Achei bem legal Mas eu quero ver o patch da loja aí também Como é que ele é Beleza, galera Vamos embora Deixa eu ver aqui Também tem um craft aqui Só que eu não vou fazer desse shiny, né? Não vou fazer Simplesmente eu vou vir aqui Nossa, galera Olha o tanto de craft, véi Eita Deixa eu ver aqui quanto de força eu fiquei Galera Eu diminui a força, né? Porque eu tava com 570 patch Eu só tô com 400 Então eu perdi 100 patches aqui na minha mochila Mas eu, no caso aqui Evolui a força de um patch só Mesmo assim, eles foram tudo pro nível 0, ó Tá tudo level 0 Então diminuiu muito minha força aqui de patch Provavelmente eu não vou estar no top global mais Mesmo assim, galera Olha, galera Vamos lá Vamos desequipar meus patch Deixa eu equipar esse patch Deixa eu equipar esse daqui também Rainbow Que eu não equipei ainda E também esse Rainbow aqui, galera Que eu quero ver com... Não, esse daqui eu já equipei, né? É, esses dois só Galera do céu Olha pra isso, véi Olha pra esse patchzão Como é que ele ficou, galera Galera, olha pra isso aqui, véi Cê tá maluco Ficou muito da hora Muito, muito legal, galera Ficou muito legal Cê tá maluco Ué, essas asas Galera do céu Mas beleza, né? Como eu quero estar comprando aí O patch da loja Que é esse patchzinho aqui, ó Esse patchzinho aqui Ah, galera Também veio um novo Um novo Egg de Robux aqui, ó Deixa eu ver aqui, ó Ó, galera Também tem esse patchzinho aqui, ó Que eu também quero estar comprando Nós vamos lá para O servidor de teste Porque lá eu posso gastar Meus, no caso, meus tokens Eu poderia gastar aqui Mas eu posso gastar lá de graça Então eu não vou estar comprando aqui Mas antes de nós estarmos indo pra lá Pra estar vendo esse planeta aqui, galera Como é que deve ser esse patch aqui, galera? Eu tô aqui doido pra ver Como é que deve ser esse patch Mas beleza Antes de nós estarmos comprando esses patch Vamos ver o novo código Que se eu não me engano, galera Ele está Nenhuma dessas placas aqui Tectônicas, ó Dessas placas aqui Absorvedoras aqui, ó De energia lunar Alguma coisa Sei lá Vamos lá, galera O patch está aqui, galera Está escondido aqui, ó Rideu Luke Deixa eu ver aqui, ó Deixa eu ver aqui Rideu, né Rideu Rideu Luke Luke Se eu não me engano Está tudo maiúsculo Eu acho que é isso Rideu Luke, né É isso, é isso Vamos ver aqui Confirmei Ih, coloquei errado Rideu Luke É isso mesmo, galera Rideu Luke Deixa eu ver aqui, ó Deixa eu colocar de novo À vez eu coloquei alguma coisa errada Deixa eu ver aqui, ó Rideu Luke Aqui, ó Beleza, ó Rideu Luke Agora vai Ih, galera Deu inexistente Não entendi Oxi Não entendi, galera Ahn Talvez aqui Teja Não Não sei o que aconteceu Eu vou fazer o seguinte Eu vou reiniciar o jogo E vamos colocar de novo O código Para ver se ele vai dar certo E galera Como vocês podem ver, ó Eu acabei de entrar no servidor de teste E eu não tinha entrado ainda Então apareceu aqui O log de atualização Para mim E como vocês podem ver Ele não colocou aqui, ó Nenhum código secreto Tá vendo, ó Não tem nenhum código secreto Escondido no mapa Ele não falou nada aqui No caso No log de atualização Mas ok Vamos lá Para esse último mundo E talvez Aquele servidor meu Estava bugado Vamos tentar utilizar Esse código de novo E vamos ver se ele vai funcionar Beleza Vamos vir aqui então Vou ter que desbloquear Nossa, galera Oxi Eu ainda não fui para o mundo do espaço Não entendi aqui Meu jogo bugou Porque eu já tinha desbloqueado aqui Mas beleza Vamos simbora Vamos desbloquear aqui rapidão, ó Cadê o portal aqui, ó Vamos vir aqui rapidão Vamos Meu Deus do céu, cara Vou ter que desbloquear tudo, galera Mas ok Já estou aqui no último mundo E agora Vamos testar o código aqui de novo Cadê? Aqui Eu acho que tá para esse lado Se eu não me engano, é Se eu não me engano Eu acho que tá para esse lado Deixa eu ver aqui, ó Aqui embaixo, galera Oxi Ih, galera Aqui no servidor de teste não tá Então Mesmo assim Eu vou testar esse código Para ver se ele vai funcionar aqui, ó Se eu não me engano É Rideu 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 É Luke, né Luke Deixa eu ver aqui, ó Rideu Luke Ih, galera Não existe Vou ter que entrar no servidor normal de novo Para estar conferindo Se realmente esse código tá funcionando Ou se já expirou, né Mas beleza Vamos vir aqui E vamos abrir isso daqui, ó Vamos abrir se é Que eu quero ver esse novo pet aqui Nossa, galera Um porco Um porco aqui em cima de um foguete Que isso? Galera, vamos lá Olha só E o pet é forte, galera Tem 10 DC aqui, ó Vamos lá Vamos equipar o pet aqui, ó Galera E é grande, velho Olha esse porco aqui, ó Um porco aqui com óculos doido, ó Aqui em cima de um foguete Como assim? Vamos simbora Vamos vir aqui na loja também Vamos comprar esse pet aqui, ó E também vou comprar esse daqui, ó Galera do céu O que é isso que tá acontecendo aqui nesse jogo? Mas beleza Cadê os pets que eu comprei? Tá aqui, ó É Astrological Kit, né Ou seja, aí, ó Um pet aí da É Astrológico aí Das 12 Doze coisas aí Vocês tão ligados, né? Vamos lá, galera Cadê? Olha a galera aqui Tá aqui, ó Tá vendo? Dos 12 signos, né Como vocês podem ver aí, ó Dos 12 Eu não entendo muito bem Essa questão aqui Mas como vocês podem ver aí É um pet astrológico, né Que fala aí sobre astrologia e tudo mais De signo Algo do tipo, né Mas beleza Vamos simbora Agora tem o outro também, né Aqui, ó Que é O que eu queria ver Que é o planeta Deixa eu ver se eu acho ele aqui pra baixo Aqui, galera, ó Estrange É arte É arte? É, beleza Vamos ver aqui Oxe, galera Que isso, véi Galera, simplesmente é uma bola aqui, ó Tipo Dizendo que é o planeta Terra E tem alguma coisa aqui, ó Tem alguma coisa aqui Que eu não sei nem o que é Deixa eu tentar encostar mais aqui Pra mim ver se eu consigo Ver o que é isso daqui, galera, ó Deixa eu ver aqui Calma Muito perto Muito longe O que é isso aqui, galera? Sei lá, véi Sei lá Não dá pra ver direito não, ó Oxe Galera, que petzinho Oxe, muito feio, cara Esse pet aqui, ó Pensei que ia ser mais legal, né E tudo mais Mas beleza Vamos ter que entrar no servidor normal de novo E ver aí Se eu consigo usar esse código Ou se ele tá expirado Ou se ele tá bugado Vamos ver aí E galera, estamos de volta Só que agora estamos em um servidor normal, né Eu tava num servidor privado Mas eu acho que o erro Era que eu tava digitando alguma coisa errada E no caso aqui desse zero Desse... Ó, aqui eu acho que é um zero, galera Vamos ter que testar isso, né Vamos lá Vamos ver aqui Códigos Deixa eu ver aqui, ó RID Aí eu vou colocar um zero Não, não é um zero, não Ah, tá minúsculo, né Mas deixa eu colocar aqui Maiúsculo RID Deixa eu ver É zero Eu acho que é zero, galera Vamos ver, look Vamos ver se é um zero Ou se é um O ali, ó Ah, mas galera É um zero Esse aqui Não é um O É um zero no caso aí Como vocês podem ver O código funciona E tá dando Trinta minutos De boost, né Então é isso Nós estamos juntos Valeu e fui